E olha, a Caixa Econômica deposita hoje os valores do saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em novembro. Nesta etapa, 4 milhões e 800 mil trabalhadores vão receber um total de 3 bilhões de reais. Os pagamentos são feitos pela Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do saque é de até 1.045 reais, considerando o saldo de todas as contas ativas e inativas do FGTS. Todos os detalhes estão em fgts.caixa.gov.br.